Bola esticada, tá valendo hein, chegou arrancando ali na frente o Itinga, segurou, tocou atrás, chute pro gol, goleiro largou, pinta o segundo! Itinga, cruzamento por baixo, parou na poça, voltou-lhe o gol! Itinga, partiu pra bola, soltou a perna e o gol! Itinga, o dono da camisa 18! Itinga! Itinga! Tô no primeiro pau de desvio de cabeça pro gol! Itinga! Cruzamento rasteiro, sobra a bola Vem o time do Juventus, Itinga Alisson entrou na área, cruzamento para o Giovani Itinga Gol Tocou para o meio Gol Rolou para o Giovani, fez o soco de lado, chegou o Douglas para fazer Itinga pedindo na frente, o lançamento foi bom para o Itinga Vamos ver se ele vai, isso Toque de letra do Itinga Itinga vira bem o jogo lá na esquerda Vem para o contra-ataque o Juventus Lançamento, bola comprida por Túlio Bom lançamento pela Ponta Esquiva Chegou o moleque, travessa com o perigo, pedalou, chute para o gol Balançou a Ed Olha a batida para o gol Gol Colou para trás, Giovani Gol Gol Giovani 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 Tinga Toca na ponta direita do Giovani, Giovani, olhou, rolou, Fernandinho, tocou para o gol 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 Olha o toque para o gol e o gol Com paradinho em tudo, bateu, está lá Giovani, ele é artilheiro, como eu falei, artilheiro da Copa Rio, Copa São Paulo Olha só o Bahia chegando, a batida e o gol Gol de Giovani Olha o Giovani Tinga Tinha com o gol Jogando na área Gol Gol O contra-ataque do Juventus, hein Gol Sous-titrage ST' 501 E aí E aí E aí E aí